Música Olá meus queridos irmãos, nós nos reunimos para celebrar mais um Ebena, que será a novena do Espírito Santo. Nós precisamos lembrar aquela promessa dos atos dos apóstolos, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, mas descerá sobre vós uma força, o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E com a Beata Helena Guerra nós vamos seguir esse caminho rumo a Pentecostes com a novena inspirada pela Beata Helena Guerra. Eu convido você a cada dia a estarmos juntos para rezarmos essa novena e clamarmos o Espírito Santo, que Ele renove a face da terra. Venha Espírito Santo sobre nós. Então eu convido você e sua família e vamos juntos nos preparar para a solenidade de Pentecostes com a Webena ao Espírito Santo. Espero por você amanhã, dia 22, nós começaremos a nossa novena ao Espírito Santo, o nosso clamor que o Espírito Santo venha sobre nós. Shalom! Shalom!